Hoje é 4 de fevereiro, o título de hoje é Seja Benção, leitura bíblica, primeiro livro das crônicas, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. O capítulo 16 de crônicas relata a dedicação de uma tenda especialmente dirigida sob ordens do rei Davi para abrigar a arca da aliança, símbolo da gloriosa presença de Deus entre seu povo. Que festa maravilhosa! Houve comida boa, cânticos de adoração, celebração da presença de Deus e atribuição de tarefas. Em poucas palavras, um belíssimo culto ao Senhor. Mas como em nossos cultos, chegou a hora de cada um voltar para casa. No caso de Davi, o verso em destaque especifica que ele foi abençoar sua família. Conta uma velha anedota que, certo dia, uma senhora chegou à igreja carregando um colchão. Fazia questão de morar ali. Por quê? Perguntaram. Porque lá em casa, meu marido é um homem mau, genioso e rude, mas aqui ele é um verdadeiro santo. Será que esta anedota não revela uma dolorosa verdade? Muita gente pensa que a vida cristã se resume em ir à igreja. Lá fala bonito, canta com vontade, ora com eloquência, impressiona pela devoção, mas em casa, despe-se dessa aura santa e volta a fazer o que bem entende. A participação de Davi naquela grande celebração não terminou quando ele foi para casa. Na verdade, foi exatamente então que a essência do seu culto começou a abençoar sua família. De que vale minha melhor participação no culto público se minha vida, fora dali, não revelar a mesma atitude em Cristo que beneficia quem convive comigo. Jesus não só transformou água em vinho, mas transformou e continua a transformar vidas. Quem roubava agora trabalha honestamente e quem era cheio de ódio torna-se capaz de amar. O egoísta aprendeu a pensar no próximo. O marido cruel se tornou carinhoso. A esposa, briguenta, uma mulher de palavras amorosas. O filho rebelde é agora fonte de alegria. Quando alguém professa ser seguidor de Jesus e não manifesta o caráter do mestre em sua vida privada, há algo de errado com sua fé. Pai amado, tem misericórdia de nós e faz-nos viver de fato a nossa fé onde quer que estejamos. Se você quer adquirir o presente diário, entre em contato com loja.transmundial.org.br Legenda Adriana Zanotto